Música Meu nome é Maria Miguel de Oliveira, conhecida por Rosinha. Sou da Inreides de Dormir, do sítio Mocotó, município de Vazio Alegre, Ceará. Música Sete anos de idade, eu aprendi a fazer o meu crochê, porque eu já venho de história de mãe, avó, que fazia um artesanato. Música Eu tinha 17 anos, foi quando o Sebrae apareceu, começou a formação do Sebrae, aqui na comunidade. E nós fundamos a associação, a Inreides de Dormir e Artesanato. Música Depois veio os projetos, o Sebrae elaborando, trabalhávamos em grupo, aí fizemos o projeto, recebemos o primeiro recurso, nós fizemos a fabriquinha de rede em mutirão e nós fomos comprando a matéria-prima no primeiro projeto. Nós compramos duas máquinas e daí veio a melhoria de vida na comunidade. Com essa tecnologia, com a formação do Sebrae, nós conseguimos inverter o quadro de pobreza da comunidade. Ganhei o projeto, minha história de superação e falar do trabalho que era desenvolvido com as mulheres. Eu representei o Mocotó, representei as mulheres daqui do meu município, do meu Ceará, representei na sede da ONU em Nova Iorque. Para a minha formação humana, o Sebrae é um dos maiores parceiros que eu já recebi na minha vida como presente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.